Olá, pessoal! Na aula de hoje, eu vou ensinar pra vocês essa peça que eu estou usando como lenço, porque eu utilizei apenas metade do novelo. Se você quiser, pode continuar trabalhando as carreiras e fazer um chale bem grandão. É uma peça bem simples, muito leve, porém, com muito efeito aí, deixando o seu look bem legal. Então, vamos lá, conferir os materiais e uma ótima aula pra você! Eu vou trabalhar com o fio Prisma. Olha, gente, esse aqui é o novelo que eu confeccionei a minha peça, eu usei a ponta de dentro. Então, eu tenho bastante novelo ainda. Então, se você quiser fazer um chale bem grandão, é só continuar trabalhando as carreiras, porque o fio rende bem. Essa é a cor Mistério, de numeração 9724, ele começa com um tom azul. E aqui, olha, quando ele começou a entrar no vermelho, eu parei. Então, ficou o finalzinho aqui do meu fio, aonde ia começar a inserir a cor vermelha na peça. O novelo vem 600 metros, a tex dele é 250 e tem 150 gramas. Para confecção, agulha para crochê 3,5 milímetros. Eu trabalhei metade do novelo e a minha peça, que é triangular, ficou com a seguinte medida. A base de 106 centímetros e a altura de 62 centímetros. Esse tamanho é opcional, você pode continuar e fazer do tamanho que você quiser. Como é triangular, eu coloquei um tassel em cada ponta. Então, vamos lá começar a nossa aula. Antes de começar a confecção, deixa eu explicar uma coisa que vai facilitar bastante. A nossa peça, ela é composta por duas carreiras fechadas e três carreiras abertas, tá vendo? Essa é a repetição das carreiras. Três abertas, duas fechadas. Três abertas e duas fechadas. A gente vai seguir assim por várias vezes e até atingir o tamanho que você quiser. A única exceção é que, olha, no início eu vou fazer três fechadas... Só pra ter uma base legal pra gente começar. Aí, a partir daí, a gente continua. Três abertas e duas fechadas. Três abertas e duas fechadas, tá? Mas, você pode brincar à vontade com as carreiras. Você pode fazer três fechadas, duas abertas. E intercalando aqui, mudar completamente a composição, tá? Você pode fazer a variação que você quiser. Só lembrando que, como a gente fez três abertas e duas fechadas, a gente teve uma peça bem leve. E nós fizemos uma peça grande com apenas metade do novelo. Pra quem não conhece o fio Prisma, ele é um fio que tem quatro cabos que não estão torcidos. Então, é importante que na hora que você vai trabalhar aqui o crochê, você pegue sempre todos os cabos, tá? Então, a gente vai iniciar o nosso trabalho fazendo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou introduzir a agulha lá na primeira, faça um ponto baixíssimo. A gente vai começar fazendo um leque. Três correntinhas pra subir. Mais três pontos altos, olha, sempre pegando os quatro cabos. Um, dois, três. Então, eu tenho quatro pontos. Três correntinhas, e coloco mais quatro pontos altos aqui, naquele anelzinho de correntinhas. Um, dois, três, quatro. Eu vou fazer as duas carreiras, além do leque, pra poder ter uma base mais forte aqui pra começar o nosso leque, tá? Então, três correntinhas pra subir. E aqui tem uma coisa muito importante. Sempre no início e no fim, no primeiro ponto e no último, a gente vai fazer um aumento. Nós vamos colocar três pontos no mesmo lugar. Então, eu tenho as três correntinhas. No mesmo lugar, eu coloco mais dois pontos. Isso aqui é muito importante, senão o nosso leque, ele não fica no formato triangular. Então, como essa carreira é fechada, eu tenho quatro pontos, coloquei três no primeiro. Vou distribuindo aqui, olha, um ponto alto pra cada um, até chegar lá no intervalo das correntinhas. Dentro desse intervalo, eu vou repetir o leque. Vou fazer três pontos altos. Três correntinhas. Uma, duas, três. Mais três pontos altos. Então, sempre no intervalo, eu vou fazer um leque pra formar essa curva. Laço, e desse lado, eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado de cá. Vou distribuir um ponto alto pra cada um, até chegar lá no último, aonde eu farei três pontos de aumentos. Pra deixar a nossa peça com essa base reta. Início e fim, três pontos de aumentos. Aqui, se ficar muito difícil você pegar a terceira correntinha, você pode pegar, olha, entre os pontos altos, tá? Um, dois, três. Então, a gente fez a nossa segunda carreira. Viro o trabalho e vou fazer mais uma carreira fechada. Três correntinhas pra subir, aumento, todas as carreiras a gente vai fazer esse aumento, tá? No mesmo lugar, mais dois pontos altos. Então, sempre o aumento de três pontos. Vou distribuir um ponto pra cada um, até chegar no intervalo de correntes. São duas carreiras fechadas, gente. Mas, lembrando que eu estou fazendo aqui três carreiras, porque aquele leque inicial não conta, tá? Então, um ponto pra cada um. Quando chegar dentro do intervalo de correntinhas, a gente repete. Vamos fazer o leque. Olha, não deixa nenhum pontinho pra trás, porque os dois lados precisam estar com a mesma quantidade de pontos, tá? Senão, essa ponta aqui, ó, do triângulo, ela vai ficar torta. Dentro do intervalo, você coloca três pontos altos. Três correntinhas, mais três pontos altos. Assim, a gente faz a curva. Olha só como fica legal esse jogo de cores aqui, dos fios. E agora, um ponto pra cada um, até chegar no último, aonde você vai fazer aquele aumento de três pontos, tá? Assim, a gente encerra a carreira fechada. E a próxima, a gente vai fazer a carreira aberta. Um pra cada um, tô chegando lá no final. É um fio 50% algodão e 50% acrílico. Muito gostoso para trabalhar. Fica leve, você pode trabalhar no crochê ou no tricô. Não esquece do aumento aqui no final, gente. Senão, não dá certo, viu? Três pontos no início e três pontos no fim. Esse aumento vai fazer essa base bem retinha aqui, tá? Agora, a gente vira o trabalho, vamos começar a carreira aberta. Três correntinhas pra subir, dois pontos no mesmo lugar. Uma correntinha, pula um ponto de base, vai no seguinte ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto, no seguinte ponto alto. Vai fazendo assim até chegar no intervalo do leque. Essa é a nossa primeira carreira aberta. Olha lá. Uma correntinha, pula um, um ponto alto. Ó, gente, pegando sempre todos os cabos, tá? Pro fio não acontecer isso daqui. Se por acaso aconteceu, desmancha esse ponto, refaz, trazendo sempre todos os cabos. Pula um, um ponto alto, uma correntinha. Laça, dentro do intervalo, vamos repetir o leque. Três pontos altos, é bem simples e bem vistoso. Três correntinhas, mais três pontos altos. E do outro lado, a gente distribui sempre a mesma quantidade, gente. Olha, aqui, fiz o leque. Uma correntinha. Se desse lado de cá, olha, quando eu finalizei, eu pulei o último ponto... Pronto? Então, eu pulo esse e a gente vai distribuir do mesmo jeito que a gente fez na primeira parte, tá? É só conferir de vez em quando se tá fazendo a mesma quantidade de pontos. Uma correntinha. Uma correntinha, pula um, um ponto alto. Uma correntinha, pula um, um ponto alto. Vou chegar com vocês até lá no final. Ó, uma correntinha. E no último, a gente faz o nosso aumento. Um... Dois... Três. Aqui nesse aumento, ó, é três pontinhos juntos mesmo, tá? Olha, igual no início. Três pontos e só depois a gente fez a correntinha. Olha como que vai ficando certinho. Essa é a primeira carreira aberta. Vira o trabalho. Três correntinhas pra subir. Mais dois pontos altos no mesmo lugar. Nosso aumento inicial. Uma correntinha, pulo esse ponto, vou no seguinte. Faço um ponto alto. Uma correntinha. Vou no seguinte ponto alto e sobre ele um ponto alto. Agora, fica fácil porque você vai fazer ponto sobre ponto. Uma correntinha. Ó, e assim a gente vai fazendo até chegar no intervalo do leque, na ponta do nosso triângulo. Deixa o ponto bem soltinho, tá? Se por acaso você tiver um ponto apertado, pode aumentar o tamanho da agulha, mas eu acho que três e meia é um tamanho bacana. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Como que vai ficando? Bem certinho, tá vendo? Aumento. Ponto alto. Uma correntinha. E leque sobre leque. Essa é a nossa segunda carreira aberta. Nesse leque, a gente vai fazer sempre três pontos altos, abrindo aqui pra vocês verem. Três correntinhas, mais três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha e começo tudo de novo do outro lado, tá? Cheguei no final da carreira, olha, completei o outro lado, vira o trabalho. Aqui, eu coloquei os três pontos, ó. Três correntinhas pra subir. Dois pontos no mesmo lugar. Fazendo o aumento do início da carreira. Uma correntinha, daqueles três pontos, eu pulo do meio, vou no seguinte ponto alto. Uma correntinha, vou sobre o próximo ponto, ponto alto. Então, essa é a terceira carreira, a minha carreira aberta. Ponto sobre ponto, e entre eles, uma correntinha. Sigo até o leque, que forma a ponta do triângulo, nossa ponta do chale, faço o leque sobre leque. Então, essa é a terceira carreira aberta. Eu vou fazer toda a peça, né? Com essa distribuição de duas carreiras fechadas, três carreiras abertas. Eu vou voltar aqui na nossa próxima carreira, que vai ser a fechada. Pra mostrar pra vocês como que eu inicio a carreira fechada. E vocês vão só repetir por várias voltas. Tô chegando aqui na ponta. Olha lá, gente. Pulo do meio, tá vendo? Pulo o próximo ponto, vou no seguinte. Um ponto alto. Uma correntinha dentro do leque, eu vou fazer outro leque. Três pontos altos, uma, duas, três correntinhas, mais três pontos altos. Aqui tem uma observação também importante pra gente fazer uma correntinha. Desse lado aqui, olha, meu último ponto alto foi bem esse daqui, tá vendo? No último ponto do leque, da carreira anterior. Então, eu tenho que começar desse lado na mesma posição, pra fechar os dois lados iguais. Então, o primeiro ponto que eu faço aqui é nesse primeiro ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, vou no seguinte, e sigo. De vez em quando, você para pra conferir, tá? No início aqui, olha, enquanto a sua peça tá pequena, pra ver se os dois lados estão com a mesma quantidade de pontos. Se você for tecendo, percebeu que essa ponta aqui não tá reta, não tá alinhada, tá torta, mas puxando pra um lado... Então, pode ser que um dos lados do seu triângulo esteja com mais ou menos pontos, tá? Então, para que ele fique certinho, os dois lados têm que ter a mesma quantidade. Tô chegando aqui no final, pra começar com vocês a carreira fechada. E aí, é só repetir essa sequência por quantas vezes você quiser. No último aqui, três pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três. Vira o trabalho, olha lá como é que vai ficando. É uma peça bem fácil e muito bonita, viu, gente? Fica bem legal. Vamos começar a carreira fechada. Três pontos, três correntinhas, mais dois pontos altos. Tudo no mesmo lugar, são os pontos de aumentos da carreira. Agora, como essa carreira é fechada, não tem correntinha, eu vou fazer um ponto pra cada um até chegar aqui no leque. Então, eu tenho dois pontos aqui embaixo, cada um ganha um ponto alto. Laça, dentro do intervalo eu faço um ponto, sobre o ponto alto, um ponto. Como no intervalo aqui a gente só fez uma correntinha, a gente só vai colocar um ponto alto, tá? Então, aqui é um ponto dentro do intervalo... Um ponto sobre o ponto alto. Dentro do intervalo, sobre o ponto alto. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. É só completar até chegar no leque e fazer a mesma coisa do outro lado. Tô chegando aqui no leque, gente, olha lá, um ponto pra cada um. Vou passar com vocês aqui, juntinhos, pra você ver que nesse leque, cada um vai ganhar um também, tá? Você vai fazer um ponto alto até as correntinhas. Olha lá, tô chegando. Então, vamos ver como que fica essa lateral. Um pra cada um, tá? Aqui dentro você vai repetir. Três pontos altos. Três correntinhas. Mais três pontos altos. Sempre vai ser dessa forma aqui no leque da curva, no leque da ponta do triângulo. Laçou, um pra cada um, do outro lado, a mesma coisa. Já vou mostrar pra vocês aqui como que tá ficando. Olha. Então, eu vou terminar essa carreira. Volto pra gente fazer mais uma. Não aperto os pontos, viu, gente? Cheguei no final. Vira, três correntinhas pra subir, dois pontos no mesmo lugar. Segunda carreira toda fechada. Então, a gente vai completar um ponto pra cada um. Vamos fazer o leque. Um ponto pra cada um. Os três pontos de aumentos também no final, tá? Essa carreira igualzinha anterior, a gente só vai repetir, lembrando dos aumentos e do leque. Essa peça, gente, tem esse ponto que repete bastante, então, eu não vou fazer a peça toda de novo. Vou explicar pra vocês aqui agora como é que a gente vai fazer o acabamento. Eu vou distribuir essa carreirinha toda fechada, olha só, é muito fácil. Um ponto alto pra cada um. A gente vai fazer uma carreira aberta pra distribuir o acabamento do chale, tá? Você pode fazer quantas carreiras você quiser. O novelo inteiro vai dar um chale bem grandão, tá? Um fio que tem um rendimento bem bacana. E eu volto aqui agora com essa carreira pronta pra gente continuar. Então, é só ponto sobre ponto. Terminei a segunda carreira fechada. Vai virar o trabalho e a gente vai começar a carreira aberta. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Tá? Você vai seguindo a sequência. Aqui nessa peça, eu fiz seis blocos de carreiras fechadas e seis blocos de carreiras abertas. Contando assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E abertas a mesma coisa, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui na minha carreira aberta, veja bem, eu terminei fazendo as três carreirinhas abertas. Já apliquei o acabamento, tá? Então, se você for fazer de outro tamanho, termina na carreira aberta pra você fazer o acabamento. Você não precisa necessariamente fazer as três carreiras abertas, tá? Deixa só uma pra poder aplicar o acabamento com o tassel. Tá bom, gente? Agora, é só repetir. Eu vou iniciar essa carreira aberta aqui pra gente relembrar. E a gente já faz o acabamento nela mesmo. Então, três correntinhas pra subir, mais dois pontos altos. Uma correntinha, pula um ponto, vai no seguinte ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto, vai no seguinte ponto alto. E vai fazendo até chegar lá na curvinha, naquele leque central que forma a ponta do nosso chale. Pula um ponto, ponto alto, uma correntinha, tá? Então, vou fazer essa distribuição. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Vamos ver a peça. Eu fiz uma carreirinha aberta. Vou parar por aqui, que eu acho que já tá bem legal. Dá pra vocês continuarem nessa sequência. E a gente vai fazer agora esse acabamento. O legal é que esse acabamento a gente faz com uma carreira apenas. Olha, eu terminei a minha carreira aberta com os três pontos, tá? Então, pra começar o acabamento, a gente faz um ponto baixo nesse primeiro pontinho. Laça, e a gente vai trabalhar dentro desses intervalos. Fiz uma laçadinha, vou introduzir a agulha, faço um ponto alto. Nesse ponto alto, eu vou fazer um picô. Uma, duas, três correntinhas. Laço, faço um ponto baixo. Então, eu tenho um ponto alto com picô. No mesmo intervalo, faço o segundo ponto alto. Três correntinhas, o picô. Laça, no mesmo intervalo, o terceiro ponto alto com picô. São cinco pontos altos, tá? Só que o quinto não ganha o picô. O quarto ponto alto com picô. Vai ficar desse jeitinho, então, eu tenho aqui quatro pontos altos e um, dois, três, quatro picôs. Vou fazer o quinto ponto alto no mesmo lugar, tá? Vai ficar esse leque. Nós vamos pular o intervalo. Vamos no próximo, prende com ponto baixo. Laça, pula um intervalo, vai no próximo e começa tudo de novo. Um ponto alto, três correntinhas, um picô. O segundo ponto alto, três correntinhas, picô. Terceiro ponto alto, três correntinhas, picô. São quatro pontos com picô e o quinto sem. Quarto ponto alto, três correntinhas, o picô. E o quinto ponto alto. Pula um intervalo, prende no próximo, ponto baixo. Pula um intervalo, prende no próximo e começa tudo de novo. Olha, gente, esse é o acabamento do chale. Depois, se você quiser, pode fazer essa base aqui, olha, distribuindo ponto baixos. Eu não fiz no meu chale original. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Ó, contornei essa parte todinha. Tá? Deixei ali o tassel nas pontas. E o outro lado, distribuindo esse leque. Aqui não tem acabamento, porque eu queria que ficasse leve mesmo aqui, que essa parte vai ficar no pescoço. Se você quiser, pode preencher com os pontos baixos ou até mesmo fazer esse acabamento aqui, ó. Tá? Circular ele todo. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. Agora, a gente vai fazer o tassel, que é a parte final. Olha só que legal. Fica muito bonito, bem estiloso. O tassel, eu faço da seguinte forma. Eu tenho essa base, ela tem a medida de nove por nove. Você pode usar qualquer outro material que você tem aí como molde. Eu gosto de usar o molde pra deixar tudo do mesmo tamanho, tá? Então, a gente vai cortar um pedacinho de fio, mais ou menos uns 30 cm. E reserva. Vou pegar a ponta do meu fio, no meu molde. E vou trabalhar aqui, ó, 30 voltas. Duas, três, quatro, cinco, seis. Trinta. Corta o fio. Por que que é legal você contar? Porque são três unidades de tassel. Então, é legal que todos fiquem do mesmo tamanho, tá? Então, eu fiz 30 voltas. Vou pegar essa pontinha do fio. Vou enrolar nessa parte aqui de cima, bem apertado. Amarra. Com a agulha de crochê, olha, vai introduzir a agulha. Vai trazer aquele fio reserva. Amarra aqui na parte de cima também. Vai ajusta, dá um nozinho. Agora, eu corto essas pontas. Acerta pra ficar tudo do mesmo tamanho. Prontinho. E esse é o tassel que você vai prender nas pontas do seu chale. Olha. Eles vão ficar com as cores bem legais. Tem um mesclado bem bacana, tá? Então, conta pra ficar todos aí com a mesma quantidade de fios, do mesmo tamanho. E com essa ponta, você vai amarrar. Vamos ver como. Vou pegar essa ponta aqui que eu já trabalhei o acabamento. Amarra na pontinha. É um fio bem fino, então, você pode dar um nozinho mesmo. Que ele não vai soltar. E aí, você termina a sua peça, gente, olha. O tassel é opcional, tá? Se você não gostar, não precisa colocar. Mas, eu acho que dá uma vida. Fica bem bacana. Fica bem bonito. Corta. Prontinho, gente. Olha lá que legal. Né? Fica aí com uma peça estilosa pro inverno. Pra meia estação. Pro ano todo. E o legal, gente. Olha lá. Esse aqui é o novelo que eu trabalhei essa peça. Como vocês estão notando a diferença de cor. É justamente porque ele começou a mudar de cor. E aí, eu parei o chale. Tá? É a cor mistério. Um novelo, você vai fazer duas peças com essa quantidade de carreiras que eu te falei aí. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esquece de compartilhar, de curtir. Deixa aí nos comentários o que você achou. Tá? Me marca lá no Instagram, Renata Vieira Crochê. Um beijo pra vocês e até a próxima.